Explica-nos essa parábola? Cegos contra os encegos e ambos caem no buraco, na cova. Jesus, porém, diz, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Hoje fica fácil a gente entender isso aqui. Mas eu pedi para um adolescente ler um trecho do Novo Testamento. Ele falou assim, mas eu não estou entendendo nada. Essa, essas palavras são tão estranhas. Foi olhando o dicionário. Ah, tá. Aí foi olhando o dicionário e viu que aquela palavra não encaixava aquelas traduções, aquele significado, aqueles sinônimos, no trecho que ele estava lendo. Aí eu disse assim, não, mas olha por este ângulo. Ah, aí se encaixa. Então ele tinha que pegar os três sinônimos e fazer uma síntese desse sinônimo para ele entender a palavra. Nós já passamos por tantas épocas, por tantas situações, nós já estudamos e lemos muito. Então a gente consegue fazer essa síntese. O adolescente, mesmo sendo mais inteligente do que nós, mais capacidade de memorização, ainda não teve aquela malícia. Não teve esclarecimento de outros. Por isso a importância de esclarecermos. Enquanto perguntaram para Jesus, ele fala, mas assim, ainda mesmo assim, não entende? Você ainda não conhece? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. O que sai da nossa boca vai nos contaminar, vai nos intoxicar. Cuidado com o que fales. Cuidado com as fake news. Porque as fake news vão te contaminar a alma. Não tem mais o que mate o corpo, mas o que mata a alma. Presta atenção. Portanto, vamos certificar se o que nós estamos passando para frente, se o que nós estamos comentando, é realmente condizente com as leis divinas, condizente com a verdade. Divulgar uma notícia verdadeira, tudo bem, você está esclarecendo as pessoas, mas divulgar uma notícia falsa, com o intuito de divulgar uma notícia falsa, traz complicações. Todos nós estamos na Terra para passar por aprendizados, por entendimentos. E precisamos, então, compreender cada momento da nossa vida, cada oportunidade que nós temos. Então, nós comemos alguma coisa que não é muito boa, vai e vai ser descarregada, vai ser jogada fora. Mas o que nós falamos está no nosso coração, pertence a nós. Então, mostra que a nossa alma está contaminada por aquilo que falamos. Se a gente quer contender porque o outro pensa diferente de nós, se eu quero impor ao outro como assim, não como a desse jeito, como a deste, eu estou contaminado por uma verme chamada prepotência. Mas não quer dizer que nós não podemos esclarecer, trocar ideias, conversar. Na primeira vez que eu ouvi falar que não deveria comer carne, achei um absurdo. Como deixaria alguém de comer carne? Mas aquilo me incomodou tanto que foi passando o tempo, eu encontrei uma pessoa que não comia carne e a aparência dela era de 15 anos mais nova. Larguei de comer carne. Fui treinando o meu corpo gradativamente, cada vez comendo menos, até parar de comer. Assim, nós temos que nos adaptar ao Evangelho, treinando, vigiar a nossa boca, vigiar nossas palavras, nossas ações, para edificarmos as forças do bem, do amor e da solidariedade. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Adultério é quebra de contrato. Maus pensamentos, maus sentimentos, más emoções, planejamento de assassinos, quebras de contrato, deixando o outro no prejuízo sentimental ou financeiro, prostituição, tão dolorosa a prostituição, furtos de ideias, falsos testemunhos e blasfêmias. cuidado com as fake news. Mateus capítulo 15, versículo 19. Certo? A gente tem que ter muita cautela com aquilo que nós pensamos, falamos, fazendo, fazemos, para procurarmos entender a mensagem divina com amor e paz. e refletirmos os nossos atos de cada dia. Vale a pena eu passar isso? E quantas vezes gostamos de passar? Quantas vezes, ah, mas está lá na internet, está no jornal tal, sem refletir, é verdade? É lógico. Isso nós estamos falando do momento, e aquelas fofoquinhas que as pessoas fazem, que às vezes prejudicam a vida dos outros. Tudo nós já fizemos, mas não temos que nos policiar para deixarmos de fazer. Se falar mal de alguém, aponte-lhe imediatamente uma qualidade. Todos vamos ter uma qualidade. Cuidado com falar mal. Cuidado com as blasfêmias, porque isso contamina nossas almas. E só estou repetindo o que está no Evangelho e dito por ninguém menos que Jesus. Como é durso discurso, quem o pode ouvir? Quem está com o coração preparado para despertar para a transcendência da vida, para compreenderem as transcendências da vida, e procurarem fazer o melhor.